Dando continuidade ao projeto que busca conversar com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, a nossa convidada de hoje é Esther Moraes, a quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Esther, seja muito bem-vinda, querida, ao nosso programa e primeiramente parabéns aí pela eleição. Olá, Junque, muito obrigada, é um prazer revê-lo e uma imensa satisfação poder novamente compartilhar esse espaço de fala e de boas ideias com você. Muito obrigada por convite. Imagina, eu que agradeço. Você está de volta aqui, né, Esther? Já sentou nessa cadeira numa outra oportunidade e agora vem numa outra condição, né? Sim. Uma condição de vereadora eleita aos 21 anos, uma surpresa aí das urnas. Eu acho que assim, Esther, nesse aspecto de todas essas questões que você viveu, eu gostaria que você colocasse aqui pra gente as suas perspectivas, né? O que que passou nesses dias, né, depois do resultado das eleições? O que passou na tua cabeça? Junque, eu ouvi tanto a palavra surpresa que eu me permiti ficar surpresa. Ah, que legal. A gente, né, fez um trabalho que foi muito difícil, mediante tudo que a gente está enfrentando no nosso país, né, essa pandemia, as eleições que são muito difíceis a nível municipal. A gente disputou uma eleição no qual a nossa cidade estava sempre acostumada, né, a eleger as mesmas pessoas. Não existia um campo fértil de debate, de expor propostas e a gente vem com uma outra imagem, com outras ideias, que é de realmente chamar a população pra discutir, debater a nossa cidade, montar um projeto de cidade que a gente acredita e que disputou as eleições municipais e passar por um discurso de parar de sempre eleger os mesmos. Então, o dia 15 de novembro, que é quando a gente conseguiu receber aí o resultado, depois de uma apuração muito difícil, muito difícil pra todos, foi, sim, uma surpresa. Mas eu falo que eu não me permito comemorar o tanto que eu entendo que essa vitória me traz uma responsabilidade imensa do que a gente debate pra nossa cidade, do que representa hoje eleger uma cidade extremamente conservadora, uma cidade que estava sempre acostumada a eleger os mesmos homens de sempre e a gente hoje tem uma cadeira feminina, aos 21 anos, sendo aí a vereadora mais jovem da história de Santa Bárbara. O Esther, eu já te conheço há algum tempo e eu vejo que a tônica da sua vida e que seguramente vai refletir na Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro é a tônica do diálogo. Como na prática, Esther, você vai efetivar essa sua concepção que é tão cara da Esther Moraes? Junque, obviamente um dos nossos valores é, sim, o diálogo, mas eu falo que o nosso diálogo, ele parte de dois fundamentos básicos, que é a discussão da raça e gênero. Então, tudo que a gente vai fazer a partir da nossa vitória e propor de políticas públicas vai partir desses fundamentos, raça e gênero. A partir daí, a gente trabalha dentro de um mandato coletivo, trazendo realmente alguns movimentos, alguns não, todos os movimentos que querem fazer parte desse mandato. Então, a gente já tem uma construção que está vindo de um ano, mais ou menos, de ouvir mesmo os movimentos sociais, as pessoas que, de certa forma, conseguem trazer um nível, aumentar o nível do debate, que conseguem contribuir com esse projeto. E, na prática, isso eu falo que vai ser muito lindo, porque a gente vai ter realmente uma cadeira coletiva que vai dar voz e vez a grupos que foram historicamente silenciados. E eu falo que nós não vamos estar no campo da polarização ou dos extremismos. Nós sempre vamos buscar manter a conversa, o diálogo e o que é melhor para a nossa cidade. Tem algo que eu levo comigo e que eu ouvi durante a campanha e que eu vou levar comigo pelos próximos quatro anos. Eu penso que, se há mais questões fundamentais que nos unem, então nós vamos caminhar juntos. Depois a gente resolve as nossas diferenças lá na frente. O Esther, tem uma coisa em você que eu admiro muito, inclusive, admiro até porque isso faz parte também da minha vida, e eu queria muito que você falasse aqui, discursasse, que é a questão do racismo estrutural, que é uma questão que você combate desde que eu te conheço, e também a questão da violência contra as mulheres. Agora, na condição de vereadora, como você vai, primeiro, colocar esta pauta dentro da Câmara Municipal e como você vai buscar efetivamente implantar projetos no sentido de minimizar o racismo e também a violência contra a mulher? Duas questões que precisam ser realmente combatidas com urgência no nosso país, especialmente na nossa cidade. Sim, Junque. Eu passo por sempre questionar os meus privilégios, enquanto vereadora, eu acho que isso não vai mudar. E eu tenho uma compreensão de que é chegado o momento dos brancos irem para a linha de frente. Então, eu falo que a gente está sempre questionando e contribuindo com a luta até o momento que nos convém. Depois, isso cessa. Quem está sempre na linha de frente é o negro. E chega disso. A gente tem que estar na linha de frente. Eu jamais vou sentir a dor que eles sentem, mas é possível darmos as mãos e, a partir daí, a gente começar a desenhar o projeto cidade que a gente acredita. O que eu posso te dizer com muita convicção é que a nossa cadeira vai ter um espaço, um espaço muito grande para o movimento negro da nossa cidade, que foi um movimento que, de certa forma, apoiou a nossa candidatura e se viu representado. A gente já tem projetos na cidade, projetos muito importantes que debatem a questão da raça e gênero. Eu falo, por exemplo, o projeto da cooperativa de reciclagem. Hoje, quem são as pessoas que estão empregadas na Juntos Somos Fortes? São mulheres negras, muitas delas a rimo de família, muitas delas vindas da favela Zumbi dos Palmares, e que ali conseguem debater o cuidado do meio ambiente sem deixar passar a importância de debater o racismo, o empoderamento da mulher, a condição da mulher negra na nossa sociedade. Então, eu falo que a cooperativa de reciclagem, ela traz uma discussão muito forte e que eu acho que a gente vai conseguir expandir pelos próximos quatro anos por toda a cidade na intenção, realmente, de a gente conseguir debater quem são as pessoas que, hoje, cuidam da reciclagem da nossa cidade. Essas pessoas que trabalham disso e vivem disso têm cor e têm endereço. São negros, são mulheres e vivem nas periferias da nossa cidade. Com relação ao debate da violência doméstica, que foi uma pauta que a gente pautou muito na nossa campanha, nós temos hoje dados muito preocupantes, né, recentemente foi divulgado que a cada duas horas e meia uma mulher barbarensa procura a delegacia da mulher e ela ali, né, contando que sofreu algum tipo de violência e eu acredito que esses casos são subnotificados. A gente tem diariamente contatos aí com outras mulheres que sofrem violência e que não conseguem acessar os aparatos que estão disponíveis no poder público, sejam aí por muitas questões. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que esses casos são subnotificados, que as mulheres não estão denunciando, que elas estão sofrendo violências todos os dias e que a gente não está conseguindo dar conta disso. E, a partir disso, trabalhar uma prevenção da violência doméstica. Nós temos um pós-violência na cidade, que funciona muito ruim, mas nós temos alguma discussão sobre isso, nós iremos pautar isso, mas hoje nós não pautamos a questão da prevenção da violência doméstica no nosso município. E, para mim, esse pautar vai se dar da seguinte forma, a gente construiu uma política que converse com várias secretarias do nosso município. Eu penso muito na educação interligada com a cultura, interligada com a saúde, interligada com a segurança pública, interligada com o serviço social. A gente tem que entender em que momento esse diálogo está se perdendo e trazer a contribuição dos movimentos sociais e das mulheres que sofrem violência. Porque eu sempre pauto isso. As políticas públicas que são destinadas às mulheres, elas só vão funcionar quando nós, mulheres, começarmos a desenhar elas. Esther, uma pergunta que eu fiz para os seus Fares, eu também quero fazer para você. Depois que você recebeu a notícia dos 19 nomes que irão compor a Câmara Municipal, seus futuros colegas de trabalho, qual a avaliação que você fez partindo de uma concepção, primeiramente, pessoal e coletiva também? O que você pensou sobre? Eu penso que a nossa Câmara Municipal, composta agora para os próximos quatro anos, ela ainda é uma Câmara Municipal muito desigual. Nós temos 19 vereadores eleitos, apenas duas mulheres, para uma cidade que mais da metade são mulheres. Então, é desigual. Eu não vejo ali representantes do movimento negro. Eu não posso dizer que, obviamente, a nossa cadeira vai estar à disposição, mas é muito diferente a gente ter uma pessoa negra ali. A gente tem a questão mesmo de um representante dos movimentos LGBTs da nossa cidade, porque eles estão aqui, eles estão pautando a nossa cidade, não estão representados nesses espaços. Então, eu acho que nós não temos hoje uma mulher negra na Câmara Municipal, e significa muito ter uma mulher negra na Câmara Municipal. Obviamente, olhando por outro lado, sim, houve uma renovação do que existia antes, mas eu não posso dizer que é mais do mesmo, não posso dizer isso ainda. Mas a gente ainda tem muito para caminhar no sentido de ser uma Câmara que realmente represente a cidade de Santa Bárbara. Agora, uma pergunta. Mesmo nessas condições que você coloca aqui, você acha que existiu uma evolução? Sim. Do ponto de vista da diversidade, do ponto de vista da representatividade? Sim. É histórico nós termos duas mulheres ao mesmo tempo na Câmara Municipal. Então, isso já é considerado um avanço. Eu vejo muitas pessoas comemorando isso. Então, a gente tem, sim, que considerar isso um avanço. É um avanço colocar novos nomes. Não vou entender. Acho que são dez novos nomes, né? Eu creio que sim. Eu acredito que sim. Isso é histórico também. A gente tem uma renovação considerável. Isso é, sim, importante. Mas eu não consigo fechar os olhos para essa outra questão, que eu acho que ela é muito mais profunda e que precisa muito mais ser debatida do que debater quem vai ser situação, oposição, o que eu acho de um ou de outro. Porque a gente ainda é muito cedo para definir isso. Eu acho que é muito cedo e é muito sério. E a gente tem que ter muita responsabilidade em definir se seremos oposição ou situação no começo ainda de mandato. No seu ponto de vista, claro, né? Vou fazer a pergunta, assim, na condição apenas que você confirme, porque já está muito claro, mas os problemas das cidades estão muito acima de posicionamentos políticos, né? De situação ou oposição. É isso que você está querendo dizer? Sim, Junque. Eu falo que nós temos que ter, eu não sei se os outros vereadores que foram eleitos, eles têm dimensão disso. Mas eu acredito ter uma responsabilidade muito grande nós assumirmos uma cadeira em plena pandemia. Nós seremos o governo responsável, eu falo isso em todos os municípios, juntamente com o governo do Estado e o governo federal, nós seremos os representantes eleitos responsáveis por enfrentar a pandemia e o pós-pandemia. E o pós-pandemia, eu falo que a gente está vivendo hoje a maior crise sanitária do nosso século, pelo menos. E essa crise, ela agravou outras crises, crises econômicas, sociais, ela mostrou para quem que as coisas apertam realmente. A gente sabe quem é que está realmente sofrendo com essa crise, ela pegou a todos. Mas quem está sofrendo mais é quem mora nas periferias. E a gente vai ter que ter muita seriedade em governar a partir dessa realidade que nós temos. E algo que me motiva muito, e que eu sempre paro para pensar, esse mundo que a gente vive deu certo? Para mim, ele não deu certo. E essa pandemia, ela é uma crise sanitária muito grave, mas a partir dela, nós vamos ter oportunidade de construir uma nova sociedade. E essa sociedade, ela tem que entender de onde a gente vai partir. E a gente vai ter que partir buscando da voz e vez a grupos que historicamente foram silenciados, as mulheres, a juventude, aos negros. E a partir daí, a gente começar a construir a sociedade que a gente acredita. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. E eu realmente espero que os meus amigos vereadores, meus futuros amigos vereadores eleitos, tenham consciência disso. Esté, falando agora de cargos, a presidência da Câmara te interessa? Junque, eu quero te agradecer por essa pergunta. Desde que eu fui eleita, me apontaram dois caminhos. Qual homem você vai votar? E você vai ficar quietinha agora, porque é a sua primeira vez, você não tem experiência para isso. Então, eu quero te agradecer por essa pergunta e dizer que eu tenho interesse, sim, na presidência da Câmara. Eu acho que a nossa construção e a construção do que a gente busca passa por pautar a presidência. E eu lembro que, recentemente, eu li uma historinha assim, uma mulher questiona uma criança de quatro anos que queria pular na piscina. E aí ela fala assim, mas você sabe nadar? Não, mas você aprender. Então, eu nunca fui presidente da Câmara, assim como mais da metade da nossa Câmara Municipal. Como também nunca foi vereadora. Exatamente. Como também acho que nunca se candidatou ao cargo de vereadora. E a gente está alcançando esse espaço e eu sei aprender. E eu acho que a gente precisa ter uma mesa diretora que represente a Câmara Municipal. Então, sim, o meu nome está à disposição, mas eu também quero construir essa mesa diretora, construir a presidência. E eu vou entender se, em determinado momento, eu tenho aqui o irmão da minha candidatura para votar em outra pessoa. Desde que sejam por outros motivos políticos que não sejam eu ser mulher e ter apenas 21 anos. Eu não vou aceitar esse tipo de empecilho para a minha presidência. Eu acho que a gente precisa ter uma mulher na mesa. Será muito triste se a gente não conseguir alcançar isso. Então, sim, eu tenho interesse na presidência. Que legal. Esther, agora me diga uma coisa. Sobre as pautas, né, ou as principais pautas que foram debatidas durante o período eleitoral, que estão relacionadas aí à questão da saúde pública, de Covid, etc. E a outra que está diretamente relacionada, que é a questão da geração de emprego e renda. Suas contribuições, além dessas, né, que você já pautou, relacionado aí à questão da cooperativa. O que você tem pensado nisso? Junque, com relação à saúde, o nosso mandato, ele defende o SUS. Ele defende a saúde pública e ele é contrário a qualquer tipo de privatização. Eu entendo hoje que o SUS, e ele precisa ter uma discussão que ela se dá a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. O SUS, ele é muito mais complexo do que essas discussões básicas e muito rasas, né, que muitos candidatos fizeram e pautaram, né, durante a campanha. Eu entendo que hoje o SUS, ele tem dois problemas centrais. Problemas de gestão e a corrupção. A questão do problema de gestão, eu falo que passa muito por entender quem hoje está dentro da Secretaria de Saúde, cuidando da gestão do SUS. A lógica do SUS é de saúde pública, não é de saúde privada. Ele não vai funcionar nos moldes da saúde privada. E existem questões que são mínimas e é de gestão, que poderiam ser resolvidas e não causar tanta dor de cabeça. Por outro lado, eu entendo que a corrupção, na saúde, isso eu falo a nível nacional, ela atrapalha muito o funcionamento do SUS. A gente tem, se baseia aí, que quase 2 bilhões de reais sejam desviados da saúde e vão para a bolsa de políticos corruptos. Isso lá na ponta explica a morte de pessoa e pronto-socorro, dois anos aguardando na fila com especialista. Eu penso também que nós investimos muito pouco na saúde no nosso país. Tem dados que mostram que, hoje, nosso país investe por pessoa 25 reais por mês. Isso é 10 vezes menor do que países desenvolvidos investem em seu sistema público de saúde. E uma saúde que não é vista como investimento, a gente não vai conseguir caminhar. E eu falo isso, eu atrelo muito a questão da saúde e a geração de emprego. Uma cidade que não cuida bem dos seus cidadãos, que não conseguem fazer com que a sua cidade seja saudável, ela não vai atrair investimentos. A gente precisa cuidar da nossa gente para a gente conseguir fazer com que a economia volte a funcionar. Então, eu passo por entender que a saúde tem que ser vista como investimento e não gasto, e direito, porque ela está garantida na Constituição Federal. E eu passo por ver que a partir do momento que a gente conseguir ver a saúde dessa forma, defendendo o SUS, estruturando as UBS da nossa cidade, que são a porta de entrada, a partir daí a gente vai conseguir tratar a geração de emprego como ela deve ser tratada, com uma sociedade saudável. E a questão da geração de emprego, eu olho ela também por muitos caminhos. Eu acho que a gente tem que encontrar qual é o DNA do nosso povo barbarensse, o que eles gostam de produzir, o que eles querem fazer para a nossa cidade. A partir daí, eu penso muito na vida doutorna barbarensse, e eu penso que é o próximo passo. A gente já tem aí espaços estruturados, bem cuidados. Eu passo muito pela nossa praça central, eu falo, a hora que a gente tiver vida noturna aqui, olha que coisa mais linda que vai ser. Óbvio que a gente tem que pensar aí nessa questão da lei do silêncio e tudo mais, mas é possível a gente falar de vida noturna. E eu penso também em Santa Bárbara, como a gente tem que voltar a pensar em Santa Bárbara e as cidades vizinhas como um polo realmente que possa, por exemplo, ser um polo tecnológico. A gente tem aqui Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa, que são cidades que fazem sentido geograficamente e politicamente falando e que tem tudo para se desenvolver aí pelos próximos anos. E eu penso que a tecnologia ela é um caminho sem volta que tem que ser aliada do trabalhador e que tem que buscar tratar aí como prioridade ele e buscando realmente trabalhar conjuntamente nessa cidade, porque muita gente que mora em Santa Bárbara trabalha americano e vice-versa. Então, são cidades que já se dialogam involuntariamente. Então, a gente tem que começar a tratar isso como uma pauta de geração de emprego e uma pauta econômica. Esther, nós estamos aqui nos encaminhando para o final dessa nossa conversa. Quero já te agradecer a presença. Mais uma vez, assim, uma grande oportunidade de ouvir uma pessoa com ideias muito razoáveis. Então, quero te cumprimentar por isso. Obrigada. E quero aproveitar também nesse momento pedir para que você, como disse para os seus pares, não somente direcionar uma palavra para as pessoas que confiaram o voto nas urnas, na sua pessoa e, por conta disso, te garantiram aí uma cadeira na Câmara Municipal. Mas eu queria muito que você fizesse agora uso da palavra, Esther, para direcionar uma palavra para os mais de 200 mil habitantes, os cidadãos que moram aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, nesse sentido, fique absolutamente à vontade para conversar com eles. Muito obrigada, Junque, pelo espaço desde já. É sempre muito bom poder falar com você. E eu quero agradecer a todos os 1.672 barbarenses que confiaram no nosso projeto, que debateram esse projeto com a gente, que deram o seu voto de confiança e que eu tenho certeza que vão caminhar conosco pelos próximos quatro anos. Dizer que nós faltamos questões muito importantes para a nossa cidade e para a sociedade que a gente acredita e que seremos um mandato coletivo aberto para a nossa gente e que quer discutir a cidade que seja saudável e igual para todos ou pelo menos um pouco mais injusta. Nós não prometemos nada durante a nossa campanha a não ser que iremos trabalhar incansavelmente pela nossa cidade. E quanto a isso, vocês podem contar comigo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bonito e eu estou muito ansiosa e esperançosa para poder começar. os nossos votos foram de esperança a nossa vitória também e os próximos quatro anos a gente vai conseguir colher muita coisa boa. Esther Moraes, obrigado, viu, querida? Muito obrigada, Junque. Saúde e paz para você, muito sucesso no trabalho a partir do dia primeiro de janeiro de 2021. Muito obrigada. Até mais. Deus abençoe sempre. Amém, amém. Você assistiu aqui mais uma entrevista com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. hoje nós conversamos com a Esther Moraes. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.